Érico, mestre, via, não subiu quase nada em relação à maioria dos ativos do portfólio. Você tem interesse em aumentar a posição, assim como fez em Soja 3 e Ambipar? Muito obrigado, novamente. Com certeza está na mira para a possibilidade de termos caixa sobrando, alocação esperando e a mesma coisa que aconteceu com Ambipar. E Soja 3 e Ambipar ainda foi abaixo do preço mais pago, uns 10%. Do preço mais barato pago, uns 10%. Agora, Soja, como citado ali pelo nosso coleguinha mais cedo, aumentou o preço médio, se não me engano, foi o Luciano que falou, aumentou o preço médio. Deixa eu até ver quem foi, só para efetivamente falar quem foi que citou aqui o negócio do preço médio mais alto. Foi o Luciano, exatamente. Então, assim, é possível que assim como o Soja, mesmo que o preço da via esteja acima do último pago, que eu acho que está acima nesse momento do último pago, do mais barato pago, ainda assim é possível que a gente tenha aumento de posição ali. pela mesma lógica da Soja 3, certo? Muito espaço para andar ainda. A gente começa a ter menos opções extremamente descontadas, a gente começa justamente a realocar, distribuindo em ativos que façam sentido. E aí o Luciano, na sequência, explicou muito bem, muito obrigado, sempre grato, abraço, grande abraço, Luciano. Fico feliz, cara. Rafael, boa noite, mestre Cassiano, boa noite, Rafael. Só um pouquinho. Érico, eu espero ter respondido, tá? Acho que foi tudo, falei tudo, mas pode sim, tá? Via é uma das opções.